É o Vitor Meira e o Sfera do Piseiro Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê E vai ter maquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto, vambora aproveitar Que a noite promete a missão não é falhar Porque eu tô solteiro, eu não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também E bora revoar, bora revoar Vambora revoar, vambora revoar Olha o solinho é pra bater no paredão Olha mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou perguntando onde é o rolê Vai ter maquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, vambora aproveitar E hoje promete a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também É diferente E bora revoar, e bora revoar Chama do piseiro E bora revoar, bora revoar Vai piseiro É o piseiro do Brasil É o Vitor Meira E o Sfera do Piseiro vem que vem De fé De fé De fé